Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e neste vídeo de hoje eu trago para vocês aqui tudo que eu achei nos testes que eu fiz do hidratante Cuide-se Bem Feira de framboesa, é o último produto que faltou trazer para vocês aqui as minhas percepções. Eu usei muito esse hidratante, fiz várias combinações deliciosas, infelizmente eu não gravei os dados da semana, mas assim que conseguir eu trago para vocês aqui pelo menos os mais elogiados e as combinações mais importantes e diferenciadas que eu fiz, tá? Bom gente, falando para vocês aqui do hidratante de framboesa, eu esperava que eu ia gostar mais do hidratante de banana por ter assim um cheiro diferenciado de tudo, mas eu acho que eu estou gostando muito desse aqui, estou até em dúvida qual que é o meu preferido. O hidratante de framboesa, ele traz um cheirinho da framboesa muito, muito evidente, que assim, ao cheiro, quando eu passo ou quando eu sinto aqui no borrifador, não me parece só a framboesa, sabe? Ele tem um cheirinho bem docinho que me faz lembrar também um cheirinho de morango, inclusive eu fiz o teste dele com o iogurte da Thier Perfumes e o iogurte de morango, fiz os testes com o Body Splash ali também de morango da Beth Body Works, fiz o teste com o Morango Pop da Poco Louca de morango, gente, ficou maravilhoso. Então a framboesa e o morango estão aqui lado a lado, para quem gosta daquele cheirinho adocicado, com um leve azedinho de morango, do morango, esse hidratante de framboesa lembra muito esse cheiro, tá? Eu gostei muito e ele ficou um pouco mais perfumado, depois do uso, do que o hidratante de banana, tá? Por ele ter esse cheirinho assim, mais docinho, com um azedinho mais evidente, ele durou um pouquinho mais o cheiro na pele, tá? Do que o de banana. E sobre a questão dele, né, dar aquele esbranquiçado na pele, sim, gente, ele dá esse esbranquiçado, tá? Mas ele não me incomodou, tá? Coloquei bem pouquinho aqui para vocês visualizarem, ó, a consistência, ó, tá vendo? Ele tem uma consistência muito boa, tá? E quando espalha, que ele dá uma, mesmo assim, igual eu expliquei com o outro, né, se você fizer ali, colocar uma quantidade maior e fazer já uma fricção, né, assim, com uma velocidade maior, ele vai dar esbranquiçado, mas vocês podem olhar que ele rapidamente ele some. Então, não é um hidratante difícil de usar, tá? Ele dá esse esbranquiçado, mas ele some rapidamente, a pele absorve rapidamente e a pele fica bem hidratadinha, ó, bem hidratadinha. Eu achei que o de banana deixou um vício maior na pele. Esse aqui também deixa a pele hidratada, mas ele tá em meio termo ali entre o de maçã verde e o de banana. O de maçã verde deixou minha pele, assim, com o aspecto super sequinho e esse aqui também tá quase igual ele, tá? Então, é um hidratante que eu vou usar bastante, eu gostei muito do cheiro. Ele tem um cheirinho mais intenso na saída, assim, quando você coloca na pele, mas ele vai ficando delicado, sim, mas ainda assim, esse cheirinho delicado é um pouquinho ali mais evidente do que o de banana, tá? Mas o de banana já tem aquele cheirinho também mais suave, né? Então, aqui, deixa aquele cheirinho, assim, como o morango e leite. Eu acho que todo mundo conhece aquele cheirinho de morango ali, é, algo de frutinhas vermelhas, bem, bem suave, sabe? Aí, depois que você passa, essa sensação de morango já vai embora e aí você consegue sentir que é um cheirinho frutadinho, né? Da framboesa mesmo, mais delicado. Ainda assim, é um hidratante delicioso, mesmo ele tendo essa propriedade que deixa esse esbranquiçado na pele, né? Que o pessoal fala em saboado, que muita gente não gosta. Eu vou usar, né? Eu também prefiro os hidratantes que não deixam a pele assim, como, por exemplo, o Bendito Cacto, é, De Leite, né? Esses hidratantes, assim, que Pessegura também, eu amo usar a textura, eu amo usar o Ix, eu amo usar o hidratante do Pessegura, pela consistência dele também. Então, assim, temos alguns hidratantes na linha que são com essa consistência, tipo do De Leite, né? O Bendito Cacto. E temos alguns que dão essa esbranquiçada ali quando a gente usa. Mas, gente, eu achei perfeito da mesma forma, tá? Então, temos aí várias opções para fazer de combinações com esse hidratante. É delicioso e essas foram as minhas percepções, tá? O cheirinho dele não dura tanto tempo na pele. Como eu falei com vocês, ele fica um pouquinho mais evidente do que o de banana, um pouquinho mais. Porém, ambos são hidratantes bem suaves, que não vão ficar ali brigando com o cheiro do perfume, por exemplo, como um acetinado lily, por exemplo, né? Até mesmo alguns outros hidratantes da linha, por exemplo, De Leite, Bendito Cacto, são hidratantes que, quando eu uso o de Babalu Uva, Babalu Tutti Frutti, deixa eu ver qual é o outro. Babalu Tutti Frutti, Babalu Morango, não, até que Babalu Morango não tanto, mas assim, De Leite, é... Bendito Cacto, são hidratantes que depois que eu passo, ele fica por horas na minha pele. Ontem mesmo eu usei o Bendito Cacto e eu saí, eu usei o Bendito Cacto com... Deixa eu lembrar que o perfume que eu usei agora deu um branco, aí não lembro, com o importado. Eu cheguei, já tinha um tempão que eu tinha chegado, eu ainda tava sentindo o cheiro do Bendito Cacto se sobressaindo na minha pele até mais do que o perfume importado, vocês acreditam? Eu falei, gente, não pode, esse Bendito Cacto tá quase que o cheiro aqui, né? Dando aquela confusão de sentir ele, o perfume importado não estava sobressaindo no hidratante, cuide-se bem, e eu fiquei de cara, e eu amei, eu amo o Bendito Cacto, um dos meus hidratantes preferidos, ele e o De Leite Delight. Bom, gente, então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, o vídeo bem rapidinho, só pra falar mesmo pra vocês aqui, o que eu achei desse hidratante, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Fiquem todos com Deus, tchau!